Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tô aqui a convite da Elô pra fazer parte desse evento que elas lançaram no mês de março, que é o mês da mulher, pra falar um pouco de feminismo, qualquer assunto. Então, quando ela fez esse convite, eu comecei a pesquisar o que eu poderia falar aqui pra vocês. E uma coisa que eu encontrei em vários blogs e em vários canais de conteúdo feminista é a frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir, Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, daí eu pensei que eu poderia vir aqui e explicar um pouquinho dessa frase, comentar um pouquinho o que ela pode significar e o quão poderosa essa frase é. Então, antes de eu começar a falar só dessa frase, eu queria acrescentar o restante, o que ela escreve depois no segundo sexo, o que ela escreve depois dessa frase. Então, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o sexo e o castrado, que qualificam o feminino. Mas então, o que ela quer dizer com isso? A Simone de Beauvoir, no meu entender, primeiramente, ela lança uma proposta de pensar o feminino criticamente, da gente problematizar o que é ser feminino. Quando a gente nasce, e de uns anos pra cá, quando a gente olha aquele serzinho no ultrassom, e a gente vê que esse serzinho é ornado com que ele possui um pênis ou uma vagina, a gente já lança um monte de predicado pra esse serzinho, um monte de código de conduta social do que é esperado desse bebezinho, o que a gente quer dele. Claro que isso muda de acordo com cada sociedade, mas, pensando na sociedade ocidental, e mais especificamente a brasileira, que a gente tá aqui falando, geralmente as pessoas olham pra esse bebezinho, especialmente quando esse bebezinho é ornado por uma vagina, olham pra essa bebezinha, no caso, e já acreditam que ela tem que possuir determinados predicados. Por exemplo, essa bebezinha, ela tem que ser frágil, essa bebezinha, ela tem que ser delicada, essa bebezinha tem que ser sentimental, indefesa, gentil, todas essas palavrinhas que definem a feminilidade. Quantas de nós nunca escutou, ai, seja mais feminina, seja mais delicada, porque ser feminina é isso. Então, quando eles pensam nesse bebezinho, todo mundo cor-de-rosa surge, e toda uma ideia do que essa bebezinha vai vir a ser, também é imposto nessa bebê. Claro que isso tem uma razão histórica de ser, sabe? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas muitos tratados foram escritos de código de conduta, de como a gente devia agir no mundo, e, para as mulheres, esse código de conduta também foi escrito, tratados foram escritos sobre isso. E de como essa mulher devia agir perante ao outro, como ela devia se portar socialmente, que ela não devia falar o que ela pensasse, que ela não devia ser forte, que ela não devia ser confiante, independente, inteligente, tudo isso para agradar o macho, para agradar o marido, o futuro marido, porque se ela possuísse determinados predicados, ela não iria ser aceita por esse macho, né? Então, a gente, quando olha naquele ultrassom e vê uma bebezinha do sexo feminino, a gente torna ela uma mulher, a gente acredita que ela tem que ser aquilo, tem que ser gentil, tem que ser delicada, para agradar o outro, não por ela. Eu sei que muita gente acha que isso é um pouco de exagero, mas pensa, você criando uma criança, desde pequena, que você olha para ela e fala assim, você não vai ser nada, você não é inteligente, você não é bom, você pensa qual é a possibilidade dessa criança de sobrepor isso, de vir a se tornar um adulto e falar assim, eu sou isso que eu sou agora, porque eu lutei contra toda essa pressão, tudo isso que me falaram quando eu era pequena. Qual a probabilidade disso acontecer? Ou qual a probabilidade dessa criança realmente vir a ser uma pessoa que não presta para nada, que não é inteligente, que não consegue fazer nada? Então, gente, minha proposta aqui é a gente realmente repensar o feminino, a gente realmente olhar para aquele ultrassom e falar assim, vai vir uma criança que ela pode ser o que ela quiser, ela pode conquistar o mundo do jeito que ela quer. Pode ser que essa criança seja mais delicada que a outra, mas isso independe dela possuir a vagina, ela possui um pênis, ela pode vir delicada, ela pode vir forte, ela pode vir do jeito que ela for, que ela vem para ser ela, não para ser o que a gente espera dela. Então, eu acho que esse é o convite da Simone de Beauvoir, da gente repensar o que a gente é, o que a gente escutou, o que foi esperado da gente a vida inteira, e a gente, quem sabe, se rebelar contra isso, quem sabe a gente tentar assumir uma postura diferente. Então, você é mulher, você é muito mais do que disseram para você, ok? Então, feliz dia da mulher, eu não sei quando o vídeo vai sair, mas feliz dia da mulher, e continuem assistindo os outros vídeos, porque o conteúdo está bem bacana, tá? Beijo, tchau!